Carta de Paulo a Filemón Eu, Paulo, sou um prisioneiro por causa de Cristo com meu irmão Timóteo. Escrevo esta carta a você, Filemón, meu bom amigo e companheiro na obra, e também a nossa irmã Áfia, a Arquipo, verdadeiro guerreiro, e a igreja que se reúne em sua casa. O melhor de Deus para vocês. Bênçãos de Cristo sobre vocês. Toda vez que seu nome é citado em minhas orações, eu digo graças a Deus. Tenho ouvido que você ultrapassa os demais cristãos no amor e na fé que tem no Senhor Jesus. Continuo orando para que a fé que temos em comum continue a se manifestar nas coisas boas que fazemos e que as pessoas reconheçam Cristo em tudo isso. Amigo, você não faz ideia de como me sinto sabendo desse amor, ainda mais quando vejo sua hospitalidade para com os irmãos. É pensando nisso que vou pedir um favor a você. Na condição de embaixador de Cristo e agora prisioneiro por causa dele, eu não hesitaria em ordenar se fosse necessário, mas prefiro fazer um pedido pessoal. Aqui na prisão, adotei um filho, digamos assim. E aí está ele, entregando pessoalmente esta carta. Onésimo. Antes ele era inútil para você, agora é útil para nós dois. Eu o estou enviando de volta, mas com isso me sinto como se tivesse amputado um braço. Eu queria mantê-lo aqui, enquanto você se esforça para ajudar a ir livre e eu aqui dentro preso por causa da mensagem. Mas eu não quis fazer nada sem o seu conhecimento, nem obrigá-lo a praticar uma boa ação sem estar disposto a praticá-la. Talvez tenha sido melhor que você o perdesse por um tempo. Você o está recuperando agora com uma vantagem. Não como simples escravo, mas como verdadeiro irmão em Cristo. Foi o que ele significou para mim e será muito mais para você. Portanto, se você ainda me considera um companheiro, receba-o de volta como se recebesse a mim. Se ele estragou algo ou deve alguma coisa a você, ponha na minha conta. Esta é minha assinatura pessoal. Paulo, assumo essa dívida. Não preciso lembrar que você me deve a vida, preciso? Amigo, faça-me esse grande favor. Você fará isso para Cristo, mas também fará bem ao meu coração. Conheço você o bastante para saber que me atenderá. Imagino que fará ainda mais do que pedir. A propósito, deixe um quarto preparado para mim. Por causa de suas orações, espero ser seu hóspede outra vez. Epáfras, meu companheiro de sela na causa de Cristo, manda saudações. Também meus colaboradores, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas. Tudo de bom para você, da parte do Senhor Jesus Cristo. Amigo, a-ra, pate desde o Senhor Jesus Cristo. Amigo a valer. Amigo, aまça, amadora, caro de Deus. Amigo, a-ra, pato da vida mais do Senhor Jesus Cristo. Amigo, que serãoox adoradas, desagradáveis,ательноchen. Amigo, a-ra, pato dawagen". Amigo, mas adoração, definitivamente. Amigo, amigo, seja o poder-quisito. Obrigado.